Sita Devi é filha da Mãe Terra, Bumi Devi, e a figura central do Uramayna. Nas próprias palavras de Valmiki, Uramayna é conhecido como a nobre história de Sita. O rei de Janaka era sábio e benevolente, o rei de Janakpuri, e embora fosse um grande rei santo, não tinha filhos. Ele era chamado por todos de Rajarchi, que significa que é um rei que vive como um sábio. Ele governou o reino de Mitila, e ele olhava para seu povo com muito amor e afeição. Certa vez, Janaka Maharaja estava arando um pedaço de terra para prepará-lo para a realização de sacrifício espiritual. Então, ele desenterrou uma caixa de ouro na qual encontrou uma linda garota. E ficou muito feliz ao vê-la. Uma terra arada pelo jugo é chamada de Sita. Então, ele chamou o bebê de Sita. Com a chegada do bebê, a boa fortuna chegou ao rei e parecia cada vez que aumentava. A rainha também deu a luz a uma menina chamada Urmila. O casal real criou os filhos com muito carinho. Eles deram-lhe boa educação. As duas lindas garotas, por suas nobres qualidades, bom comportamento e inteligência, se tornaram queridas por todos e cresceram para se tornarem princesas ideais. Sita cresceu no palácio de seu pai e se tornou conhecida por sua beleza e também por sua devoção. Ela, frequentemente, podia ser vista absorta na divindade do Sr. Suryavamsha, na dinastia vinda do Deus do Sol. Ela, quando sozinha, às vezes encenava com muito amor os passatempos das várias formas do Senhor e saboreava todas as suas atividades. Desta forma, ela revelou às pessoas próximas que não era uma jovem comum. Sua fama, assim como sua beleza, tornaram-se conhecidas e logo chegou a hora dela se casar. Assim como os reis chatres, daqueles dias, Jannaka Maharaja organizou para que todos os reis e príncipes dignos viessem. Haveria um desafio para que eles pudessem receber a sua mão e o vencedor tornaria seu esposo. A história conta que um dia, o venerado sábio Parashurama foi visitar o rei Jannaka. Ele carregava um arco. Ele passou pelo portão real e entrou. Sita viu o arco e chegou até ele e começou a brincar como se fosse um cavalinho de brinquedo. Somente aqueles que tivessem grande força e ousadia poderiam levantar e manusear o arco Vaishnava. Quando Parashurama saiu, o arco já não estava lá. Pessoas comuns não conseguiriam levantá-lo com facilidade. E ele, olhando à volta com curiosidade, viu Sita brincando com aquele arco como se fosse um brinquedo. O sábio Parashurama, que é a encarnação parcial do Sr. Vishnu, então abençoou Sita e disse ao rei Jannaka. Meu querido rei, apenas uma pessoa grande e forte pode se casar com sua filha, que tem tal capacidade. Organize um Sayonvara, que é onde as noivas escolhem seus maridos devido às suas proezas. E deixe a pessoa mais adequada de todos os três mundos se casar com ela. O rei Jannaka possui um arco que dizia ter sido abençoado pelo Sr. Shiva. Era um grande arco e o rei decidiu casar sua filha com alguém que pudesse erguê-lo e disparar uma flecha. Ele preparou o Sayonvara. O desafio foi enviado. O homem que conquistar o arco de Shiva conquistará Sita. E assim todos os seis qualificados e aspirantes vieram para este mundo. Mas como encontrar um jovem tão heróico para se casar com uma princesa, com uma deusa? Muitos nobres príncipes de vários reinos vieram aspirando pela mão da jovem Donzela. Mas eles ficaram maravilhados com o arco poderoso e logo saudaram e partiram. O sábio Vishwamitra, acompanhado por seus discípulos Rama e Lakshmana, chegou a Mitila. Os príncipes, filhos do renomado rei Dacharata, haviam derrotado muitos demônios. O rei Jannaka ficou feliz com a chegada deles. Vishwamitra disse a Rama, querido Ramachandra, ore ao Sr. Shiva e ofereça suas severências. Então Rama curvou-se para Vishwamitra oferecer os seus respeitos. Ele então orou pela graça do Sr. Shiva e se aproximou do arco e com grande facilidade lançou uma flecha. Quando ele dobrou o arco, o arco se quebrou. Sita foi até ele e o adornou com uma guirlanda e o aceitou como seu esposo. A notícia chegou ao rei Dacharata, que correu para Mitila com sua comitiva. O casamento de Rama e Sita foi celebrado com grande estilo.